Oi? Vamos ter um filho? Vamos escolher o nome dele? Deixa eu te alegrar enquanto você estiver triste. Te ninar enquanto você estiver cansada. Vamos fuder o dia inteiro? Deixa eu te fazer massagem com creme. Vamos aprender a tocar piano juntos. Vamos fuder o dia inteiro? Deixa eu ajoelhar e beijar a tua mão. Vamos ser tão felizes que fiquemos calmos. Vamos ser tão calmos que fiquemos fortes. E tão fortes que possamos ajudar a todos os amigos que precisarem. Vamos fuder o dia inteiro? Vamos aceitar tudo o que o outro é. Defender tudo o que o outro é. Amar tudo o que o outro é. Vamos fuder o dia inteiro? Trecho do filme de hoje. Olá, tudo bem? Trecho do filme de hoje. Separações. Domingos Oliveira. Hoje é domingo. Hoje é domingo de verdade. Nesse mar de domingos que a gente está vivendo. Nesse domingo eterno que a gente está vivendo. Então o homenageado de hoje é domingos Oliveira. Não podia deixar de estar aqui. Até porque eu combinei com vocês que nos fins de semana a gente vai tentar pegar filmes mais escapistas. Que tirem um pouco a gente para dar uma aliviada nessa quarentena toda. Então o domingo não podia faltar aqui. Domingos de Oliveira não podia faltar. E esse poema é dele. Esse poema que eu li é dele. E está dentro do filme. O Separações. E eu trouxe aqui para o nosso projeto uma versão especial. O Separações é um filme muito difícil de encontrar. Daqui a pouco eu conto sobre o que é. Mas ele é muito difícil de encontrar. Então ele tem aqui para baixar. E tem um pacotão de presentes de domingo para vocês. De domingos para vocês. Tem o filme. Tem o making of do filme. O filme ele é retirado de uma peça de teatro. Na verdade ele era para ser um filme. Mas como não se conseguiu dinheiro. Então montou-se uma peça de teatro que é mais barato. E aí a peça fez tanto sucesso. Que domingos conseguiu dinheiro para fazer o filme. Pouquinho de dinheiro. Mas conseguiu dinheiro para fazer o filme. E o filme saiu passando o rodo. E ganhando mil prêmios nacionais e internacionais. E aqui a gente vai ver o filme. Aqui quando você clicar para baixar. Você vai baixar o filme. Você vai baixar. O filme é com legenda. Porque a dicção do Domingos é terrível. Não dá para entender nada do que ele fala. Ele parece estar bêbado o tempo todo. Ou talvez esteja bêbado o tempo todo. Enfim. Notório. Por isso. É maravilhoso. E além do filme. Vocês vão ter o making of do filme. Vocês vão ter também um documentário maravilhoso. Chamado Comparações. Que compara o filme Separações com a peça Separações. Cena por cena. Dirigido pelo próprio Domingos. Também vão ver uma entrevista com Domingos. E o quarto material são cenas adicionais do filme. Tudo isso muito raro. Tudo isso que vem aqui do acervo de DVDs. Inclusive é isso. Está morrendo o DVD. E o problema não é morrer o DVD. O problema é morrer os extras que vêm dentro do DVD. A quantidade de acervo. São os mestres comentando, por exemplo, os próprios filmes. E a gente vai perdendo. Porque é uma aula. Por exemplo, o DVD do Poderoso Chefão. Antigo. O DVD mesmo. Tem o comentário do Coppola. Cena a cena. Então equivale a um semestre numa aula de cinema. Mas não tem mais. Você vai no Netflix ou no streaming. Só tem o filme. Não tem os extras. Não tem making of. Não tem nada. Então você não fica... Making of é fundamental para você se apaixonar pelo fazer cinema. Quando você vê por detrás das câmeras tudo acontecendo. As pessoas fazendo. Você fica apaixonado. Isso não tem mais. Então eu resolvi partilhar também o conteúdo dos meus DVDs raros aqui. Eu tenho uma caixa aqui do Domingos. Foi lançada pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Uma caixa linda. Que tem um monte de extras. E esse filme é o que tem mais extras. Então vocês vão ficar com esses extras aqui. Todo é o presente de Domingos para vocês. Separação. Conta a história de um casal filme romântico. Uma comédia romântica. Passada no Rio de Janeiro. Passada especificamente na zona sul do Rio de Janeiro. Especificamente em três bairros do Rio de Janeiro só. Ipanema. Que são um do lado do outro. Ipanema. Gávea. Baixo Gávea. E Leblon. São os baixos boêmios da zona sul do Rio de Janeiro. E aí lá um casal que já está casado há 20 anos vai se separar. A Glorinha e o Cabral. O Cabral quem faz é o Domingos Oliveira. E a Glorinha quem faz é a excelente, maravilhosa Priscila Rosenbaum. Que Domingos foi casado com Priscila durante 30 anos. Então os dois têm uma intimidade. Os dois criaram o roteiro juntos. Criaram a peça juntos. Então... E é tudo muito autobiográfico. Baseado nas separações que o Domingos já teve na vida. Que a Priscila já teve. E que o próprio casal nesses 20 anos... Eles já tiveram algumas separações de dar um tempo e voltar. Tudo muito dramático. E delicioso. Cheio de tiradas incríveis. E um filme muito barato. É um cara que o Domingos é da escola... Do pessoal francês lá da Nouvelle Vague. Que é filmar... Não montar cenário para fazer filme. Gravar na casa das pessoas. Nos apartamentos. Nos bares. Assim o filme fica muito mais barato. E muito mais verdadeiro. Então... O filme acompanha a saga dessa separação. Que é... É trágica. Mas é muito cômica também. E principalmente... Eu te desafio... A não se identificar com algum momento... Dessa separação. De uma dessas fases da separação. Domingos vai dividir... A separação em quatro fases. Luto. Aceitação. Sem dar spoiler. Vocês vão ver lá. E... Duvido vocês não se identificarem. Não se lembrarem disso. Eu digo que esse filme é o... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Brasileiro da minha geração. É muito melhor do que o Brilho Eterno. De uma Mente Sem Lembranças. Que já é um bom filme. Mas... Separações é ainda melhor. É... E a gente tem aqui... Essa oportunidade de... De... Pegar esse domingo... Em domingos. E... E voltar a lembrar... Que existem problemas menores do que... Do que... Pandemias e catástrofes. Que são os problemas do amor. São os problemas do coração. Principalmente o nosso coração sujo. É... Apaixonado. Então... Vamos nessa. Inclusive... Vamos foder o dia inteiro. Ele até... Ele... Ele... Prenuncia o que o Kubrick vai falar no... 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 De Olhos Bem Fechados. Né? Alguns anos depois. Que é a Nicole Kidman. Fala... Depois do filme... No final do filme... Ela vira para o Tom Cruise e fala... Eu acho que a gente precisa é foder. A gente precisa parar de... Cozinhar essas situações todas aqui. Que vai foder. É... Então... Domingos Oliveira para vocês... É... Vou aproveitar aqui esse espaço... Para divulgar... Divulgar não. Tentar encontrar o dono... Ou a dona desse caderno aqui. As pessoas deixam as coisas aqui em casa. As pessoas vêm... Passar um, dois, três, quatro dias. Às vezes um mês. Às vezes uma semana. E deixam coisas aqui em casa. Desde peça de roupa até... E aí eu não sei de quem é. E fica um ano sem saber de quem é. Então... Vou aproveitar... E vou mostrar... Porque esse caderno que eu achei aqui... Para anotar esse poema do Domingos... Que se chama... Vamos Foder o Dia Inteiro. Ele estava cheio de desenhos. Ou seja... Eu tenho uma pista. Essa pessoa... Ou seja... Homem, mulher, não sei... É desenhista. É desenhista dos bons. Olha que maravilha. Então, olha só. Você que fez esse desenho. Esteve aqui em casa nos últimos cinco anos. Eu achei o seu caderno, tá? Está com... Tem vários desenhos aqui. Agora tem o poema do Domingos. Que eu escrevi aqui. E se não encontrar ninguém. Eu vou ficar usando para mim. Porque... Não tem caderno. Os cadernos sumiram daqui de casa também. Então, vamos ver Domingos. Vamos. Vamos. É a minha palavra favorita. Até amanhã.